Procedeu-se no dia 8 de agosto à abertura da exposição Arte da Sucata de Armando Pimenta. Natural da freguesia de Codcê da Vila Verde, o escultor já expôs as suas obras em Paris e apresenta agora o seu trabalho no país que o viu nascer. A cerimónia contou com a presença do autarca barquense Vassal Abreu e de Silvia Torres, vereadora da Cultura, Turismo e Desporto. Temos ao longo dos anos, sobretudo a partir do momento em que deslocalizamos a Câmara Municipal para o atual edifício, temos tido exposições permanentes. Houve tintura, neste caso, aqui este tipo de escultura que é uma coisa fabulosa. Vamos também, temos agora ultimamente localizado este espaço que será em breve o Centro Deputativo de Fernando Magalhães, aqui no nosso concelho. Mas enquanto isso não acontecer, estamos também a utilizá-lo para este tipo de exposições, já que aqui vem muita gente, é a Loja Interativa do Turismo também. Mas é uma aposta nossa manter este tipo de atividade inserida na nossa agenda cultural. Nesta exposição são exibidas diversas peças realizadas a partir de desperdícios metálicos. Esta é mais uma mostra que estará à disposição de todos os barquenses e visitantes na Loja Interativa de Turismo de Ponte da Barca até ao dia 22.